Música 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 Fala galera aqui o S&D com esse vídeo pra você E hoje galera a gente ta aqui no MTA e cara Estamos aqui no servidor de DayZ Estamos aqui com um convidado super especial Contadas Oi Música Música Como é que eu to gravando o vídeo cara deixa eu Deixa eu dirigir Repete repete ai Deixa eu dirigir não Eu to mandando deixa eu dirigir não Então ta falou Tchau Sai do carro cara ai vou Tchau Tadas Tchau Boa viagem Boa viagem Ô velho volta aqui mano não ta falando sério Volta aqui Volta aqui cara eu não to falando sério mano Volta aqui velho Deixa que gasolina se acha onde fi Vem aqui porra Eu te pago a gasolina Ah então assim é melhor Eu pago a gasolina cara Ae Deixa gente atirando aqui entra rápido entra entra Ó deixa de pilotar Não eu sei pilotar melhor que você Cala a boca Eu comecei a jogar GTA aos 4 anos carai Eu comecei a uso Eu nem tinha nascido onde eu tava jogando fi Ah ta Vocês estavam jogando em outra Em sua outra reencarnação Não pera É ué Vai lá velho a FPS ta bem baixo hein Eu também 25 26 36 carai Deixa eu ver aqui uma coisa Ai voltou Ah meu ping ta em 150 Meu ta 245 Caraca Boa ta desviou de pilotar velho Não Mas olha o que eu tava gravando mano Ah eu que achei Não interessa Bom pro pessoal gamer fica a lição pra conseguir educar a mulher pra ela parar de encher o saco e te dar sossego e tranquilidade A lição é I-i-i-I Lata I-I-I-Lata Taca o pirulito pra fora e dan uma surra de palmolio Lata I-I-I-I-Lata I-I-I-Lata Taca o pirulito pra fora e dan uma surra de palmolio Esse Wa'y град é muito simples Espera a mulher pegar no sono e dan uma surra de palmolio Ela tá naquele cochino gostoso, sussegado Taca o pirulito pra fora e dá uma surra de palmolio No rosto tipo um tapa, que ela não vai entender nada Taca o pirulito pra fora e dá uma surra de palmolio No rosto tipo um tapa, que ela não vai entender nada Taca o pirulito pra fora e dá uma surra de palmolio Taca o virulito pra fora e dá uma surra de palmolio Taca o virulito pra fora e dá uma surra de palmolio O sedimento é muito simples, muito, muito simples Espera a mulher pegar no sono e dá uma surra de palmolio Ela tá na perruxa, eu gosto do suco, sem gata Taca o virulito pra fora e dá uma surra de palmolio No rosto de puntata, ela não vai entender nada Taca o virulito pra fora e dá uma surra de palmolio No rosto de puntata, ela não vai entender nada Taca o virulito pra fora e dá uma surra de palmolio Ai, a ponta tá perto, finalmente, velho Finalmente chegamos Tadas, não joga o canal. Tadas, pensei em seus atos. Atravessa a ponte agora, Tadas. Você quer que eu atravesse ou quer que eu derrubo o carro? Ah, eu quero que eu derrubo o carro mesmo. Então tá. Anda logo, véi. Vai rápido. Eu não aguento mais. Pegue e bate nessa casa e capota. E você acha que eu tô te aguentando, filho? Tadas, se mata. Falou, seus putos. Caraca, tem coisa de... Caraca, Makarov, PW, Mag. Ah, véi. Só tem munição? Não tem arma? Deixa eu ver. É, não tem mesmo. Deixa eu ver, tem... Empos de gás, Caxinier. Oh, Tadas. Oi. Volta aqui. Volta aqui. Ah, eu tô com o maior pressentimento. Esse cara ainda vai roubar o carro, véi. Não, véi. Ele é confiável. Rouba o carro, não. Vamos ver. Ah, galera. A gente achou esse cara aí na rua, mano. Então a gente decidiu adotar ele, véi. Tá ligado quando você achou? Ele tava sem item, sem nada. A gente também tá sem item. Não, isso aqui, tipo, eu tava quase com item legalzinho. Não, você tava com a merda, né? Não, eu tava bem melhor que você, então... Então você tá no quê? Então... Eu tô com uma katana na mão, tá? Eu tô com um machado aqui. Uma katana com um tesouro de machado. Você quer testar? Aham, é. Então vem cá, ué. Calma. Vamos ver se lhe dói. Ai, ai, ai. É você aqui? Não, é mais. É. É você? Ah, tá, sim. Eu tenho uma câmera. Olha só. Eita, porra, que bugado. Parabéns. Valeu. Cadê o cara, véi? Cadê o nosso amigo? Você vai gravar com essa câmera aí? Aham. Fala, galera. Estamos aqui... Ah, eita, peraí. Oh. Oh, Tadas. Que? É, calma a boca aí. É, Tadas. Oh, Tadas. Vem aqui, vem aqui. Vamos gravar um vlog. Ai, ai, ai. É um carinha aqui. Ai, ai, ai. Corre, corre. Você tá mentindo, né, Tadas? Não, velho. Eu não tô brincando. Eu tô perdendo muito sangue, cara. Vamos gravar um vlog, então. Ai, ai, tem memo, tem memo, tem memo, tem memo, tem memo. Vou subir em cima dessa casa. Ai! 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 Ai, ai, ai... Não cansa os gols, não lembra queira a apostle Ah não... Ah não, não ... Cadê ele? Não... Tardas! Help me, por favor... Ele tá ali, ele tá te lootando! Eu vou ir ali Eu vou ir matar ele na machadada Ah, não, morri Caraca, ele não bateu O machado não bateu nele, velho Nossa, velho Deixa eu ver Galera, a gente vai tentar Spawnar naquele dragão Eu já tô lá Não, tô não A gente vai tentar spawnar naquele dragão, velho Então é isso, cara A gente já volta Nossa, velho Eu cheguei aqui na base militar No dragão É, área 51, na real Mano, eu achei uma bobcat Mano, tem um monte de coisinha Meu Deus, cara, tá cheio de gente morta Na real, só tem um cara ali morto Caraca, tem gente morta aqui, velho Tem umas cabaninhas aqui O que que é? É tenda? Tá, e essas tendas aqui Dá pra eu me... Caraca, essas tendas De nada De nada, de nada De nada Pronto, tchau Eu vou ficar agachado aqui Verificando se as tendas Ai, ai, ai Tô morrendo, tô morrendo Morri Ah, mano, os caras não deixam lutear, velho Deixa eu ver se eu não mando clã pra esse cara Pra esse toque Caraca, mano Calma Mano, eu vou cair lá de volta Vou deixar o vídeo em câmera rápida aí Pra não ficar Que não tem... Ah, meu Deus Que... Ah, meu Deus Não consigo falar, velho Eu vou deixar o vídeo em câmera rápida Pra não ficar muito chato isso Deixa eu cair agora Aqui para a arma Aí, pronto Eita, caí muito Eita, caí muito Vai, latadas Nossa, mano Eu tenho um nome pra esse vídeo, cara A saga da tenda Mas o que? Caraca, velho Eu tô cagando no ar, velho Tipo, eu tô me agachado aqui no ar Você tá sentado Eu sei, né Ah, segunda tentativa Espero que ninguém me mate, né Não, a gente deve ser a primeira Eu tô ouvindo tiro, eu acho Cara, a chance de alguém matar a gente é bem alta, hein Não, imagina, não, não Imagina, são um lugar cheio de item Cheio de armas que tem Você não pode nem encostar Nossa, quanta gente morta, velho Você não tá ligado quanta gente morta tem aqui Mas assim, eu tava aí Metade desses corpos aí, assim, viu Nossa, velho Eu tô dentro do matinho Tô vendo pica-pau Eu acho que é pica-pau, né Sei lá Acho que Nossa, eu vou andar atrás das árvores Vou andar agachado, né Andar correndo é sempre uma bosta Nossa, cara Não Aí, eu achei uma tenda no meio da moita Aí, pronto Tô no meio da moita Ninguém me vê aqui Ai, ai Vou ir na moita, né Porque Vai lá, vai lá Ah, só mais um pouquinho Será que Deixa eu ver Vou pegar uma arma rápida aqui Ah, não dá pra pegar Ah, velho A tenda nunca spawno numa moita Como assim, moita? Não, mas tipo Bom, pro pessoal gamer Fica a lição Pra conseguir educar a mulher Pra ela parar de encher o saco E te dar sossego E tranquilidade A lição é Ai, meu Deus Eu levei tiro Eu levei tiro Não, não levei Levar tiro não levei Mas Eu Tiraram em você Hã? Tiraram em você? É, tiraram perto de mim Pra tentar acertar? É Ai, morri Caraca Como é que os caras Têm tanta mira, velho? recebe- county Eu Eu Visite Cysitsu Eu